Olá, boa tarde amigos e amigas aí do nosso Facebook. Há pouco e vejo algo que não concordo, mas não concordo, embora há muitas amizades minhas que são capazes de dizer que eu sou contra a informação. E é, se há alguma coisa que em muitas coisas eu sou contra a informação, porque eu sou um tipo de uma pessoa que se possa considerar uma pessoa realista, e quando tenho a dizer uma coisa, eu não vou bater à porta de ninguém, eu digo direto, quando vejo a pessoa, seja onde ela estiver, seja no Facebook, seja de cara a cara. Agora, há uma coisa que está no ar, que saiu uma foto em que eu vou mostrar a vocês, aqui está, espero que conseguem ver, um pai a capear um touro com uma criança ao colo. Vocês vejam só o perigo que há aí. Além do mais, existem pessoas que ainda me conseguem responder para trás, que se preocupem é que as suas crianças e que ele é pai dela faz dela o que quer. Há outras pessoas que respondem para trás, que estava combinado com os pastores de ele capear a criança, de ele capear o touro com a criança ao colo. Vocês dizem-me cá uma coisa, será que vocês têm coração? Será que vocês são seres humanos? Será que vocês se preocupem com os filhos e netos que têm na sua própria casa? Porque vocês apoiando, este homem, estão apoiando os outros, que amanhã vão fazer a mesma coisa. Mas quando acontece o acidente, dizem assim, Oh, coitadinho, foi um erro. Não, os errores têm que se cortar, é agora. E não tem que se dizer à pessoa fizeste errado. Quando é a ganadaria que consegue admitir, de os pastores aceitarem um homem com uma criança ao colo a capear um touro, é coisa para vocês fazerem a celebrar viva a festa brava? Eu faço às vezes a pergunta a mim mesmo, que tipo de gente é que eu tenho na minha própria ilha, que conseguem admitir uma coisa dessas, em que eu digo, se betes no Canadá, eras preso, e conseguem-me dizer com todas as palavras, o advogado ia liberal da cadeia. Pois pode ser que o advogado ia liberal, mas ia levar o seu tempo, para ele poder sair fora da cadeia. O que o fez é errado, seja com o seu filho, seja com o filho de outro qualquer, ou que seja o outro, que queira amanhã fazer a mesma coisa. Eu estou contra esta lei. E aquelas que admitem, que não se preocupem, com a criança, porque não é filho delas, essa pessoa não tem amor nem próprio, nem tem amor nem os seus próprios netos, nem tem amor próprio aos seus próprios filhos. You know what I mean? É pessoas que não têm nem sequer amor próprio, por elas próprias. You know what I mean? Isso é uma coisa que não deve ser admitida. E devia levar o castigo. Pastores! Devia levar o castigo. Ganadaria! Porque não é uma coisa admitida andar com uma criança inocente, que nem sequer sabe que está nesse mundo, que aparenta na fotografia, coisa de um ano ou dois aninhos, que nem sequer sabe aonde que está metido. You know what I mean? E que o seu pai, que nem sequer bolas deve ter entre as pernas, para ser tão responsável, em pôr a vida do seu próprio filho à frente de um animal. Não venha cá com as papaias, dizer que os pastores aguentem a corda, porque isso é um animal que às vezes nem sequer 10 nem 20 pastores aguentem a força que esse animal tem. Como é que vocês se atrevem a ficar contra a Maria Costa, que eu sou contra a informação, admitir um pai a andar a capear um touro com uma criança ao colo? Isso é fora das pessoas que não têm o mínimo de responsabilidade, pessoas que não têm vergonha na puta da cara, pessoas que não sabem ser seres humanos, pessoas que põem a vida dos outros em risco, põem a tua vida em risco. Deixa a criança da mão, pá! Porque isso eu não admito. Por isso dizem que a Maria da Costa tem a boca grande. Tem! Tem porque eu sou realista. Isto não devia ser admitido. E devia ir para o tribunal, pastores e a ganadaria que admitiu que essa coisa tivesse acontecido. De aquelas que ficarem contra mim, é porque não são pessoas humanas, é porque não têm o coração no lugar onde deviam ter, e eu não admito, para estarem a dizer viva a festa brava, pois muitas coisas se acontecessem assim, eu era daquelas, daquela pessoa que a mandava até fechar a festa brava, se fosse possível e imaginário, porque eu sou a favor das crianças, não sou a favor do ser humano que estão a ficar velhos e que não têm responsabilidade nem por eles próprios. Tomem juízo na cabeça, you know? E defendem o homem de amanhã, que é a criança que tens no teu colo, não ponhas a vida do teu filho em risco, tu és um cara sem vergonha, e as outras que estão ao teu favor, menos vergonha, igual a você, ou pior do que você e elas são, que tenham uma boa tarde. Vocês, eu perco a cabeça em ver coisas assim e eu tenho que falar aquilo que eu sinto. Boa tarde e passem muito bem. E eu agora quero ver quem é que vai falar contra a Maria da Costa, porque eu sou Maria da Costa com muito gosto. Boa tarde.